Música 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 Tá bom, galera da Cachoeirinha! Chegou a hora! Não adianta forças sobrenaturais tentar nos tirar do carnaval, porque nós somos muito fortes! Nós não arregamos pra ninguém! Nós somos os melhores! Nós vamos entrar aqui, nós vamos mostrar! Pra essa coxa que nós vamos ficar, porque vocês não podem ser desrespeitados! Vocês são seres humanos como qualquer um outro, e nós merecemos respeito! Porque nós somos servistas e somos conhecedores de nosso direito! Então, galera, vai ao racha! Vamos lá, gente! Vamos lá, que vamos usar! Vamos lá! Chegou a nossa! Vamos lá, gente! Você está sempre chegando! Pararei o meu povo! Veréis! Vamos! Música 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 Música